Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essas bandaninhas aqui, gente. Olha só que lindo para o Halloween. Olha só que maravilhoso que é essas pecinhas aqui, gente. Olha só. Ela é dupla face, gente. Ó, dá pra usar dos dois lados. Dos dois lados ela dá pra usar. Olha só. É maravilhosa, gente. Pra você tá vendendo, pra você tá dando de brinde para o teu cliente. É uma peça maravilhosa e não pode faltar agora nesse verão maravilhoso aí, né? Então bora lá fazer as nossas bandanas dupla face Halloween. Ela é Halloween, mas você pode tá colocando outros apliques, outras sublimações, outras figurinhas ali para colocar no tema que você quiser, tá? A gente fez Halloween e essas estampas, esses PDF dessas estampas vai pra você também. Bora lá fazer essa peça, é rapidinho, é dois toques. Vem comigo, vamos lá! Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Quando eu fizer vídeo novo, você sempre será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo, meu amigo, vamos lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! E aí meu povo, bora então fazer a nossa bandana Halloween dupla face? Bora lá então! Esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado aqui, tá? Que é esse aqui, tá? Duas vezes dobrado. E esse aqui você vai cortar duas vezes dobrado também, tá? Esse aqui já tem que tá chapado, tá? O que que é chapado? Eu expliquei um vídeo aí pra vocês como que eu faço chapado, né? Ó, eu crio as estampas e daí eu imprimo elas na A4, vai pra vocês também, tá? Imprimo elas na A4 e coloco uma do lado da outra assim bem certinho e eu faço a sublimação delas, tá? Aí depois do tecido tá sublimado, aí eu corto o meu tecido que eu vou usar, tá? Então isso é chapado. Essas estampinhas também vão pra vocês, tá? Pra vocês estarem fazendo isso aqui, tá? Tem um vídeo lá no Insta que eu ensino como é que eu fiz isso aqui, mas você também pode só sublimar, né? A moranga, o morcego, você pode sublimar que ele vai pegar a cor. O branco, na sublimação ele não pega a cor do branco, como o nosso fantasminha ele é branco, então o que eu fiz? Eu sublimei ele no nosso soft, né? Sublimei ele no soft e recortei direitinho e colei com cola de tecido e daí ficou assim, um aplique, tá bom? Então essa é a forma que você pode fazer esse aqui, pode fazer outros, outras estampinhas também, né? Você pode tá fazendo aí, tá bom? E você vai usar o velcro também, tá? Pro pescoço, mas se você quiser colocar um botãozinho também dá, tá bom, gente? Então vamos lá, é rapidinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse molde aqui, tá? Da barrinha aqui, tá? Esse aqui. Note que um lado é um bichinho, outro lado é outro bichinho, porque aqui os nossos fantasminhas eles são diferentes, ó. Eles são diferentes um fantasminha do outro. Um é uma menina e no outro é um fantasminha, tá? Então a mesma coisa aqui, ó. Um lado é o fantasminha, esse aqui, e do outro lado é a menina, tá? Tá? Então você vai colocar a vez com a vez, direito com direito, tá? E vai passar uma costura aqui, ó. Vai passar uma costura daqui e por tudo aqui, ó. Tá? Daqui até aqui, tá? Essa banda não vocês podem estar fazendo para dar de presente, né? Para clientes de vocês. Eu vou estar fazendo aqui com o próprio laranja, mas vocês façam com o branco, tá? Pra ficar bonitinho, bem acabado, tá bom? Então vocês podem estar dando de presente agora no Halloween para os clientes de vocês, né? Um mimo para os clientes de vocês, que vai bem pouquinho tecido. Ou até agregar a uma roupa aí do Halloween que você for fazer, né? Então é uma dica aí para vocês. Caprichem nas bandanas, nos bonés, lacinhos de vestido, vestido com lacinho, tá? Caprichem no verão e isso vem do bastante, tá? Por ser uma época do ano mais quentinho, né? Então aqui a gente vira, tá? Aí se você quiser prespontar, você já presponta aqui também, tá? A gente já vai prespontar. A gente já vai prespontar aqui também, tá? Prespontado, a gente vai pegar, vou pegar essa peça aqui. Note que o mesmo fantasminha aqui, tá aqui, é o mesmo que tá aqui. E é desse lado aqui que a gente vai colocar ele, tá? Porque se você for colocar esse aqui, o errado, ele não vai ficar certinho. Então você tem que ver a estampa que tá aqui com o fantasminha que tá aqui, ou o bichinho que tá aqui, tá? Daí você vai colocar do mesmo lado. Aqui, meio com meio aqui, eu já tinha feito o pique. A gente vai pregar ele aqui, tá? Aqui, meio com meio aqui. Tiramos aqui o nosso alfinete. E agora, vamos pegar o nosso outro fantasminha aqui. E vamos passar uma costura por tudo, só vamos deixar aqui uma das alças, uma das alças aqui, sem costurar, que é por onde a gente vai virar a nossa peça, tá? Aqui é Halloween, mas vocês podem tá fazendo... Outras estampas, tá? Não é necessário ser a estampa do Halloween. Você pode fazer outras estampas, tá? Cuida pra não pegar a barrinha junto. Sempre que colar as estampinhas, cuida pra não colar muito na ponta aqui, pra não atrapalhar na hora de costurar, tá? Aqui... Aqui, a gente vai dar pique... Aqui, a gente vai virar a nossa peça, tá? Aqui... E agora, aqui, a gente vai despontar a nossa peça. Aqui, onde a gente deixou pra virar, a gente vai dobrar pra dentro, pra dar um acabamento. E já vai passar uma costura aqui, e vem despontando, né? Aqui... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora é só colocar o nosso velcro. Então, é uma peça rápida, tá? Ó. Velcro, você pode colocar mais comprido, menos comprido. Mais comprido é bom porque se for um cachorrinho menor, vai servir também, tá bom? Então, aqui, tá? Ó, coloco os barradinhos pra cá. Até tamanho 3, essa aqui. E agora, do outro lado, né? Do outro lado. E agora, eu vou colocar o cachorrinho. E agora, eu vou colocar o cachorrinho. E agora, eu vou colocar o cachorrinho. Tá aqui pronta já a nossa peça, gente. Deixa eu ver só. Que lindinha que ficou. Esse aqui é um lado. E esse aqui é outro lado. Aqui tá as outras que a gente já fez. Então, tá aqui, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. São peças rápidas. Agora, pro verão, é uma maravilha. Você vai vender muito. Ou até mesmo, pra você tá dando de brinde para os teus clientes aí, né? Então, gente. É uma bandana super chique, super show de bola. Porque ela é para os dois lados, né? Ela é dupla face. Então, é muito maravilhosa. Muito chique. Então, tem certeza que vai fazer sucesso aí nos bazares de vocês, né? Nas lojas de vocês, nas clínicas. Tem certeza que vai fazer nos pet shop. Tenho certeza que vai fazer sucesso. Tá bom? E não precisa ser só de Halloween, né? Aqui eu trouxe Halloween, porque estamos aí na época de Halloween, né? As estampas que vão são de Halloween pra vocês. Mas vocês podem estar colocando outras estampas. Pode estar criando também, usando a criatividade. Tá bom, meus amores? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu gosto sempre de lembrar que sucesso de vocês também é meu sucesso. Isso é muito importante. Porque eu torço muito pelo sucesso de vocês. Vocês fazendo sucesso, eu também faço, né? Vocês fazendo sucesso. Vocês vão ter mais possibilidade de estar trazendo coisas novas pros clientes de vocês. E eu que faço as coisas novas pra vocês estarem adquirindo e levando aos clientes de vocês. Por isso que eu digo, o sucesso de vocês é meu sucesso. E isso é certeza absoluta, tá bom? E eu torço muito pelo sucesso de vocês. E lembrando sempre, gente, Deus em primeiro lugar sempre. Porque se estamos com Deus, se Deus está no negócio, o sucesso é certo. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.